E se eu te falar que esse creme, além de lindo, delicioso, é super proteico? Quer aprender? Vem comigo! Pra fazer esse creme de pitaya, a gente vai precisar de uma pitaya e de uma banana inteira congelada. Pra essa receita, eu deixei as duas no congelador de um dia pro outro. Além disso, a gente vai usar uma dose de Vanilla Whey, pra dar o toque de cremosidade e proteína que a gente precisa. A gente pode colocar primeiro a pitaya, a banana congelada e por último a nossa dose de Whey. O Vanilla Whey é um produto super versátil, pode ser utilizado em várias preparações culinárias ou batido com qualquer tipo de fruta. E pra finalizar, eu vou decorar com algumas amoras, mas você pode utilizar as frutinhas da sua preferência. Esse bowl é uma opção ideal pra você utilizar como pré-treino, mas também é super versátil, pode ser utilizado em qualquer momento do dia. Tão lindo quanto delicioso. Ficou com vontade, né? Depois que vocês fizerem, bota nos comentários o que vocês acharam.